Era uma festa pra lá de animada, com trajes coloridos, dança, brincadeiras e barraquinhas pra mais de mil pessoas. Mas o mundo está diferente e a 17ª festa junina do Núcleo de Proteção aos Queimados teve que mudar a programação. As comidas típicas agora estão sendo oferecidas de forma delivery. Teremos a mesma animação, o mesmo aconchego e a mesma essência, que é o amor e a solidariedade. Mas a tradição mesmo é solidária, reverter os ganhos para ajudar na manutenção do Núcleo de Proteção aos Queimados. São 1.500 associados que recebem apoio psicológico, tratamento e com a pandemia a demanda aumentou. De 17 de março pra cá houve um grande índice de acidentes domésticos, principalmente por causa do uso indiscriminado de álcool gel e de álcool líquido. O povo sempre se reinventa. Vejam só, uma decoradora montou a festa em casa assim, bonitinho, e envia os quitutes para ninguém ter trabalho. Pela capital, não falta criatividade pra comemorar uma boa festa junina. Essa escola particular de Goiânia, no Jardim Europa, fez um arraiá drive-thru, cheio de colorido e muita música. As comidas típicas foram servidas na calçada mesmo. De longe, os alunos puderam matar a saudade dos professores e, claro, sentir a animação da festa. Não tem pescaria, mas tem presente. Mas atenção, nessa época mesmo, em tempos de isolamento, vale alertar sobre os cuidados com manuseio de álcool e fogo. A voluntária Jo, do Núcleo de Proteção aos Queimados, sentiu na pele o perigo. A filha sofreu um acidente e o risco, às vezes, está dentro de casa. A minha filha tinha 9 anos, ela que se queimou com álcool. Meu filho foi brincar pra fazer uma fogueira de brincadeira, pegou o álcool e ela tomou das mãos dele e queimou as costas e as pernas. Deixar um alerta pras mães, muito cuidado com o álcool, porque é terrível uma queimadura.